Águas límpidas Não pode tomar Águas lindas de gelo Estamos aqui Patagônia chilena Na base do vulcão Osorno Vamos fazer o traslado mortal Vamos fazer o traslado mortal Na base do vulcão Vamos tomar Vamos tomar um banho de sol Vamos tomar um banho na água Aqui mora uma família importante Vamos tomar um banho na água Você tá muito animado. Como é que, apesar de particular não, você pode chegar. Agora eu vou encostar o outro aqui. Pula, agora! 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 Translado mortal! Tchau! Olá, hein? Graças por vir-se! É isso, o Lagoa de Todos os Santos, em Porto Monte, no sul do Tio. Vamos agora também nessa casa, ou nas fotos. Trabalho a dois em um, sacamos as fotos e filmamos, não tem tempo doido, aqui é uma casinha flutuante, área de campo, para campar, uma casinha lá no meio do mar. E o mais bonito de todos, nosso amigo, o Cão Osorno, eu gosto muito. Na próxima vez quero buscar lá, tomar as platas. O alto de gelo, a pedra... Ah, mas eu vejo aqui t seis horas lá, aham... Vamos... Vamos, vamos pegar aqui de serra. Estudo é muito hermoso. Tiro. Água. Floresta do parque. É... Parece que... Vai começar a ficar nublado. Agora vamos parar um pouco e para tirar umas fotos.